Que bom pessoal, vamos tentar jogar uma partida online agora. Não tem um time brasileiro aqui para tentar cumprir o objetivo de fazer gol com um jogador brasileiro. Vamos ver se vai ver. 85 de classificação. Um time parecido com o meu da Liga Santander. E ele tem mais jogadores que estão em alta. O fantasma do rebaixamento já não assusta muito. Caio Ribeiro agora é buscar bons resultados nos últimos três jogos para tentar subir. Tá difícil Tiagão, mas jogar sem tanta pressão pelo rebaixamento pode dar mais tranquilidade. Deixa o controle mais leve na mão. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado né? Muito Tiago, é o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. O jogo começa com a torcida já se agitando. E assim vai jogar o time anfitrião. O time vai jogar naquele quarto... O goleiro... Escanteio. Saiu a cobrança do escanteio. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Gabriel Jesus. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Boa antecipação do Dani Alves. Quem é que segura? Luiz Gustavo. Gabriel Jesus. Rafinha. Bote perfeito dentro da área. Isco. O que dizer do enorme Tiago Silva, Caio Ribeiro. Bela contratação do time né? Muito boa. Chegou pra resolver tudo lá atrás. Agora o time vai voltar a brigar pelos títulos. A lateral direita do time tem um novo dono. Dani Alves chegou pra ser titular. Um jogador de muita qualidade. Vitorioso. Vai ser um dos líderes do time Tiago. Ah, se passa a bola. Ah, que estranho. Que linda bola pro Felipe Coutinho. Transformou na hora. Escanteio pra dentro da área. E aí exagerou na força do escanteio, ninguém alcançou. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Tá aqui agora. Tá indo pra cima. Paulinho. Apareceu muito bem a defesa. Gabriel Jesus. Cruzamento cortado, mas a pressão ainda tá lá. Desviou no jogador e saiu pra lateral. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Tenta arrumar espaço na lateral. Benzema. Cruzou pra confusão no meio da área. Boa, goleiro. Absolutamente nenhum problema pro goleiro. Ganhou a dividida. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Ah, se... Caralho. Puxa, né? Coqui. Cabeceio pra fora, é lateral. Rafinha Alcântara. olha só e dá para avançar bastante ali engatou a primeira a segunda vamos que vamos o design é a filha Alcântara olha o adversário vai bem no corte interrumpir jogado vai pintar ataque perigo o espetacular do goleiro para colocar no DVD Caio Ribeiro ainda existe DVD não existe não existe o coque o cortado ali o passe no meio do caminho corte feito e vai chegando bonito vai de cabeça erguida e é só mandar para o gol Puta merca não dominou e aí tá sem marcação e ele vai avançando o zagueirão chegou e disse aqui não o ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola a defesa tranquila a bola enfiada com consciência o que perigo dentro da área e ele tem opções por ali Dani Alves o corte feito Felipe Luiz Felipe Coutinho Felipe Coutinho Carvajal Dalbert vai pintando uma boa jogada por aqui e aí o passe foi cortado no meio do caminho e ele já retornou o caminho eles recuperaram a bola bem rápido estão tentando reagir Felipe Felipe Coutinho Felipe Coutinho troca o jogador na hora da corrida do jogador tem opções para a jogada Felipe Coutinho vai construir a jogada Felipe Coutinho pode guardar pegou o goleiro rebateu deu no colo do goleirão boa goleiro Dalbert Rafinha Alcântara se ninguém chegar meu amigo você já sabe ele vai avançando desviou no jogador e saiu para a lateral Paulinho Casemiro bateu da intermediária Carvajal Felipe Coutinho o lance pode ser perigoso vamos ficar de olho perdeu a bola nessa dividida Juliano ah o cara saiu da bola Dembélé então coloca ponto final e um primeiro tempo sem gols esse empate no primeiro tempo foi justo Caio? foi justo sim Thiagão só espero ver uma proposta diferente no segundo tempo ah só dei um chute para fora chutou mais é louco é hora do segundo tempo aqui no Parque de Prince em Paris Luiz Luiz Gustavo a arrancada é boa e pode ser perigosa Casemiro Gabriel Jesus boa bola quem sabe agora da de bola na hora certa e aí a zaga fica com ela e aí a zaga fica com ela e aí a zaga fica com ela ah ninguém ali na ponta Felipe Luiz abriu na lateral devolveu a bola Karim Benzema vai pintar ataque perigoso olha a chance do Gabriel a perdiou escanteio devidamente sinalizado pelo Bandeirinha tomando muito da cera Caio e ela tem toda Paulinho vai bem o goleiro para evitar o gol de cabeça subiu de cabeça e passou a bola quem avança com a bola é Gabriel Jesus aí não mandou mal demais no passe perdeu a bola Gabriel Jesus aí Juliano e olha o gol olha o gol gol marcar gol logo na estreia vai dar confiança demais para ele já tirou o peso das costas Juliano aparecendo para fazer o dele se apresenta bem na frente sabe concluir a gol e deixar os companheiros em condições de finalizar o legal fizemos um gol foi só no segundo tempo mas o placar está inaugurado o time da casa perdendo a cera rolando solta arquibancada reclama Caio por mais que o árbitro acrescente vai para o gol pegou o goleiro lance rápido e difícil ah está bem pedido sim isco carvajal o adversário leu bem a jogada ah o passe não chegou ao destino bom corte show de habilidade para passar pelo marcador foi para o gol o chute aí ficou fácil e o goleiro faz a defesa Angelo Perdi todas divide ou nossa Juliano porra meu Felipe Coutinho Douglas Costa Felipe Coutinho Felipe Coutinho vai construir a jogada porra que isso tentou de fora da área escanteio marcado, sítio ouro para tentar o empate descanteio batido pelo coque a bola passar o cruzamento de endereço certo Rafinha Alcântara Casemiro colocou a bola onde queria se passa ah, botei a bola lá nossa, que bancada Carvajal coque corta a zaga Luiz Gustavo aqui Casemiro olha a chance do Gabriel Jesus e a defesa teve mais sorte do que juízo agora, hein perdeu a bola nessa dividida saiu a conclusão milagre do goleiro que linda defesa mostrou essa bola ah, não, 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 não vai tomar um gol sim, é pra cá eu não acredito o jogo parecia definido tava bem na partida eu perdi um gol eles lutaram até o fim buscar o empate no finalzinho eu tava prontinho pra dizer que o placar tava decidido o Thiagão ainda bem que eu fiquei de boca calada aqui faltam só mais sete minutos Paulinho devolv bola passada pro lado ah, passe errado e a defesa acabou com a festa Casemiro mais um passe certo pra ele a porcentagem de acerto tá alta olha só o passe e aí a zaga fica com ela tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque e o contra-ataque não deu em nada perderam a bola pô, mas os caras da carrinha acertam todos os carrinhos vai pintando uma boa jogada por aqui ah, droga ah, não, não acredito dá tempo de uma última chance é só caprichar vai fazer o gol milagre do goleiro queima a roupa que droga defesa importante demais me arrisco a dizer que ele acaba de garantir o empate pra equipe Thiagão não vai Koki bateu o escanteio a defesa foi bem pra afastar terminou o jogo fim de jogo a igualdade não saiu do placar difícil dizer que o empate é justo né Caio jogo bem equilibrado resultado justo sim Thiagão as duas equipes fizeram uma boa partida e assim vai jogar o time anfitrião o goleiro da Albert foi o craque da partida que ele fez não fez os tênis ele finalizou mais poste de bola ficou igual tive maior precisão no passe no jogo parei até que o empate foi merecido agora tem mais dois jogos só teria que ganhar os dois pra ser campeão bom time dele tem marquinhos com negócio de treino e vamos lá tá na hora bola rolando e essa é a gente vai ter um escanteio por aqui ai 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 boa 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 que ele errou finalização horrenda mandou longe do gol é verdade se o Neymar jogar assim na copa do mundo a gente tá ferrado daniel alves até onde ele vai com a bola vamos tecer juliano Ah, muito fraco Muito fraco Boa defesa Daubert Paulinho Vai pintar ataque perigoso Perdeu a bola nessa dividida Gabriel Jesus Roberto Firmino Cabeçou sozinho Loucura Marquinho Dembélé Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando E procurador sozinho E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Bastore Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Luiz Gustavo Gabriel Jesus Ah, Gabriel Jesus Juliano vai carregando a bola ao ataque Não era ali o passe Gabriel Jesus Bateu pro gol Passe bem interceptado Nessa dividida a bola sobrou Abriu o jogo na lateral Gabriel Jesus Droga Ai, ai, ai Vamos ficar de olho nesse ataque Tira de soco pra afastar o cruzamento Juliano Juliano Paulinho Saiu Escanteio Vem a batida Escanteio Escanteio foi direto Na mão do goleiro Cortado Ali o passe No meio do caminho Ai, eu vi o passe Que droga Dembélé Gabriel Jesus O que é que é? Juliano Vamos ter mais dois minutos de jogo Quem avança é o Jesus Ah, seu pé Essa bola Terminou o primeiro tempo O árbitro encerra a etapa inicial O placar até agora O jogo está equilibrado Ele teve mais posse de bola Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Olha a chance Do Gabriel Aí, o Gabriel Deu Uma jogada Deu certo Meu amigo Se eu fosse você Eu pausava o jogo E deixava seu adversário Cozinhar uns 30 segundinhos E vale fazer ser assim Viu? Com esse gol Você sobe de divisão Agora mesmo Por antecipação O goleiro se esforçou Como deu Até chegou na bola Mas o toque dele Não foi suficiente Ela morreu dentro do gol Estou no meio das pernas Daí Daí Podia ter tirado agora Mas o placar está inaugurado Martial Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Cruzou para o Mantu Kit Cruzamento foi bom Mas a defesa Afastou o perigo Jogo pela lateral Ai, não era ali Era no Gabriel Jesus A bola A abertura era boa Lá na ponta A bola foi interceptada D'albert Martial Mantu Kit Boa defesa Arrancada é boa E pode ser perigosa Deu topo Muito bem marcada O cara ia dando balãozinho Machucou o Pianic Ixi, passe horrível Entregou a bola de graça Aí eu entreguei de volta Pianic Buscou os companheiros na área Cruzamento cortado Mas a pressão ainda está lá Boa defesa Pega muita bola de cabeça Aqui Boa defesa Boa defesa Precisão no passe Tá acertando tudo No jogo de hoje Ah, só não pôde ir Esse passe aí Na saída de bola Roberto Firmino Vai goleiro 15 minutos jogados Faltam 30 Vamos Rafinha Corre E ele se manda Para o ataque Com a bola Dalbert Luiz Gustavo Juliano Ah, se dá rebolso Pega esse rebolso Ah, o adversário estava ligado Ali para ele Chute de muito longe Nossa, ele errou por muito Caio Sabe por que pegou tão mal na bola? Porque não olhou para ela Estão apertando ele Uma defesa Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Dani Alves Boa Olha que linda bola Enfiada Mais minha Ah, só o jogo Ah, o adversário está Com o primeiro Ah, o adversário está Ele tem uma Perigo na lateral Tem lei da vantagem e efeito Nossa, não pode tirar a bola assim Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Nossa, não pode tirar a bola Uma tabelinha das antigas Vai com tudo para cima da defesa Casemiro Luiz Gustavo Vai fácil para o goleiro O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Boa defesa Dalbert O que o Dalbert está fazendo ali? Juliano Não tem falta marcada Boa defesa Dani Alves vai cobrar o lateral Bola aberta na lateral E aí a zaga fica com ela O que eu fiz isso aí? Cagado Passe bem em terceiro Juliano Juliano vai carregando a bola O ataque Não era para ele correr o outro Se acertar o parcer jogado ia ser muito boa Roberto Firmino Agora é hora de mostrar calma com esse controle na mão Porque essa vitória vai com acesso antecipado Thiago Silva A bola vai para fora A bola vai para fora É lateral E aí desperdiçou uma cobrança lateral Aí não Passe completamente errado Era som lento Pianic Buscou os companheiros na área E a bola sobrou fácil para o goleiro E começou a panela de pressão Caiu Tiago A torcida está fazendo a parte dela Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo Não pode deixar a vitória Vamos Rafinha A entrada pareceu falta Mas o professor deu a lei da vantagem Tiago Paulinho A marcação já ficou para trás E a defesa acabou com a festa Paguei agora Marquinho Gabriel Jesus Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora Pua defesa Dani Alves Juliano Sobrou a visão de jogo Ah, barilhado Não pode errar o passo Terminou a fute Que sufoco Vamos para a sétima divisão Para a divisão 7 Sendo campeão Tiagão E o Juliano foi o craque da partida Assistência É, eu joguei melhor no segundo tempo 10 finalizações, 7 certo Daqui Não tem que a maior parte da 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 parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí o pessoal está precisando de condicionamento físico vamos ver aqui vamos usar um de 10 aqui que eu tenho sobrando é só um que ficou 97, 2,97 e o resto é 99 vamos jogar a última partida de hoje time 83, italiano bom time dele vai ser difícil o jogo olá galerinha animada esse sorriso bonito no rosto aqui é Thiago Leifer falando diretamente de dentro para mais uma transmissão virtual olá Caio Ribeiro nós Thiago o jogo vai começar e fica a torcida para ser animado uma vitória hoje dá o título da divisão Caio Thiago a gente sabe que quem joga online gosta mesmo é de subir de divisão mas um título vai dar ainda muito mais moral confira aí como começa o time tirou a defesa o esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo que na prática Caio Ribeiro 4-2-3-1 Thiago pegou duas vezes o botão o gol 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 ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte se ninguém chegar meu amigo você já sabe ele vai avançando desarme na hora exata ele já estava dentro da área Paulinho Rafinha Alcântara o lance pode ser perigoso vamos ficar de olho olha o que ele está aprontando que droga não era ali o passe que droga não era ali o passe o gol colocou a bola onde queria mandou para o gol e aí a zaga fica com ela o casimiro aqui vai pintar ataque perigoso demorou tanto para o passe que o cara estava impedindo Alan vai chegando bonito vai de cabeça erguida boa defesa ele vai recorrer a bola em jogo é lateral a defesa estava esperta interceptou o lateral o professor deixou o jogo seguir e acertou Thiago o time levou vantagem Gabriel Jesus até onde ele vai com a bola vamos ver o que vai acontecer tem opções para jogar buscou o passe por cima por ali aí que jogada fica assim a gol inaugurando o placar por aqui e tomara que não fique só nesse 1 a 0 Thiago tem muito jogo pela frente ainda não tem um pouco para a sorte não deu certo Paulinho está ligando aqui conclusão certeira de pertinho fica difícil para o goleiro Thiago olha a movimentação dele jogada típica de quem conhece muito bem a grande área Zielinski Alan ai 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 passou do lado uma robobó imóvel desarme dentro da área Luiz Gustavo Dalbert Juan Luiz Gustavo vai pintando uma boa jogada por aqui ai 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 perdeu a bola nessa dividida foi embora pela linha de lado Rafinha Alcântara Luiz Gustavo que que é isso ai 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 Lukaku Perisic Arrancada é boa e pode ser perigosa tá cortando pra dentro Perisic boa defesa que que não transformou num louco pra sair com a entra da bola ai 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 pegou um balão pegou um balão Dani Alves ela tem espaço e quer jogo Gabriel Jesus buscou os companheiros da área putz quase deu certo Zielinski colocou ah perderam a bola aia ai 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 dá sem marcação ele vai avançando ai 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 porta zaga Juliano potato na Juliana show de habilidade para passar pelo marcador boa movimentação, olha essa bola enfiada Luiz Gustavo manda direto muito forte o chute ah, descantei o marcado gol a chance de ampliar vantagem time da casa vai vencendo e gastando tempo sem o menor Thiago Silva o goleiro defendeu pelo medo de melhorar essa pontaria olha que linda bola enfiada, se ninguém chegar meu amigo, você já sabe, ele vai avançando ai, 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 que saí jogando saí jogando errado ai, 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 passou muito perto mas levou perigo o quarto o quarto o quarto o quarto fica a dois minutos já cresce Juliano vai carregando a bola ao ataque a droga pedro show a bola pericite olha só amigo o que o cara o que o cara fez boa defesa terminou o primeiro tempo o juizão apita e só tivemos um gol até aqui bem equilibrado o jogo a filha tá meio cansada todo mundo pronto todo mundo pronto segundo tempo em andamento o lance pode ser perigoso vamos ficar de olho Thiago Silva Dani Alves Paulinho Luiz Gustavo ah não Luiz Gustavo voo bom Juliano bom Juliano vai conduzindo a bola Juliano pro ataque Nessa dividida a bola sobrou o cara tá adivinhando acho que tá dando lag a mais pra mim do que pra ele porque adivinhou que eu ia parar a bola Lukaku Zielinski Imobili Dalbert Nadal Rafinha Alcântara vai chegando bonito vai de cabeça erguida bom corte ali no meio ai 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 não pode errar perisite ah não 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 salvou milagre 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 a defesa agora Thiago Silva um monstro tira a bola da Lio Thiago Silva pelo menos no videogame é bom vai ser cobrado um lateral por ali que droga Boa aí Paulinho segundo gol no rebote do Paulinho uma mão e meia na taça Caio o resultado é sensacional e a postura do time é o que me agrada demais Thiago buscando o ataque o tempo todo eles campeões e dali também não dava pra errar até o meu Bulldog Fernando faria Caio já vi muita gente boa de bola perdendo o gol dali não era o caso do Fernando Thiagão 15 minutos jogados faltam 30 zagueirão chegou e disse aqui não Dani Alves vamos lá do outro lado ninguém foi na bola vamos corte feito e a bola saiu pela linha de fundo Caio Ribeiro o comentarista mais fofo do Brasil fiz uma vinheta pra você que lukaku bernardeschi zelinski Salve o goleiro E ele deu um murro na bola e tirou de lá Era barreira humana por ali E aparece o goleiro para defender Ah, se pega essa bola Ai, menino Jesus Ah, demorou para botar, batendo a bola E hoje nenhum jogador pode reclamar de falta de apoio Escuta só, Caio Que festa linda, Tiagão A torcida está empurrando o time E a vitória tem que vir de qualquer jeito João Cancelo Alain O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada Daniel Ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando E a bola sai pela linha de fundo Escanteio marcado Vamos ouvir a análise de Caio Ribeiro Sobre este destaque da partida Analisando as finalizações dele hoje Outro escanteio Bateu na zaga Atenção para a cobrança Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá O contra-golpe está armado Olha a pressão Ah, eu passo O que é isso? Alain Zielinski Vamos ficar de olho nesse ataque Perisit Passou longe Ah, não cortou com ele Demora do Gabriel Jesus Marcação chegou na pressão Arbitragem deu vantagem Deu falta Foi falta E o juiz marcou Ih, machucou o carro Cabe um cartãozinho aí, hein Foi o Joãozinho Nós vamos tomar gol Vamos tomar gol Ah, pegou na ca... Ah, pegou na ca... Ah, pegou na ca... Ah, deu a hora Foi nem o jogo de uma vez Aí... Fim de papo por aqui O resultado Título da divisão Oito Cai O troféu é importante Sem dúvida nenhuma É uma conquista de respeito Para qualquer carreira online Campeão Mostrou toda a sua categoria No jogo de hoje Sem dificuldade Mais uma Fez dois E mostrou Muita personalidade Em campo Tem opções Para jogada Buscou Quase por cima Por ali Arrancada é boa E pode Tá cortando Para dentro Pericite Linda bola Enfiada Ele tá livre Chance perigosa Paulinho Gabriel Jesus Menino Jesus É agora Que um dia esse gol Será que da partida Foi o Paulinho Com 9x4 Dois gols do Paulinho Dois gols de rebote Bacana 4 mil coins Finalizei mais Um pouco mais de posse de bola Precisando do pássico Não foi tão boa Quanto a dele Ganhei menos divididos Mas Mais decisivo No ataque Campeão 4 vitórias 3 empares E 3 derrotas Acabando Não Não deixa Capturar Campeão 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 3 temporadas Disputadas 3 títulos Bacana Ah Tudo isso pra 800 moedas Agora falta um gol De jogador brasileiro Online Vamos ficando por aqui Espero que você tenha curtido Até a próxima Oi